Todo mundo na rua vai estar falando francês. Mas é possível você transformar a sua vida pelo francês, mesmo estando em países ou em lugares onde não se fala francês. D'accord? Então, para a gente começar, quero saber quem são vocês. E para isso, queria pedir para vocês, s'il vous plaît, para vocês colocarem hashtag Je suis accro ou hashtag VCA se você já entrou em outras lives do AVEC ELIZA, se você é meu aluno do curso completo de francês online AVEC ELIZA, você vai colocar hashtag AVEC ELIZA e se você está entrando aqui pela primeira vez na vida, eu vou te convidar a escrever hashtag Primeiros Passos ou hashtag Premier PAP, Primeiros Passos para quem está dando seus primeiros passos no francês. Já estou vendo que PAB15 colocou, tive uma experiência com outro idioma, mas tinha uma base, facilitou muito. AVEC ELIZA, AVEC ELIZA, tudo é possível. Bete Siqueira, minha Cibocu, minha aluna. Então, temos um recado, pode falar mais alto. É, avisa aqui que no Facebook a gente transmite no YouTube, teve um programa, se alguém puder, as pessoas do YouTube, que a gente... Eu já falei isso no começo. Estamos aqui, se você está conectado aqui pelo Facebook, normalmente a gente se conecta sempre, terças e quintas, às 19h de Brasília, nas nossas lives no YouTube e no Instagram. Só que hoje, com meia hora de atraso aqui começando, porque o que acontece é que o YouTube resolveu mudar as suas configurações sem avisar ninguém e a gente ficou meia hora tentando aqui, sem conseguir, em vão então, sem conseguir se conectar. Mas como a gente não quer deixar de fazer essa live, estamos aqui. Então, se você está conectado no YouTube, avisa lá o pessoal que as pessoas podem assistir pelo Facebook. É só entrar no Avec Elisar ou então pelo Instagram. Mas não vamos mais perder tempo. Vocês já estão esperando há bastante tempo. E a gente vai nessa. Viver em francês, não importa onde você esteja. Também tem um outro aviso aqui. Estou com um bebezinho que daqui a pouco aparece por aqui. Que bem nessa hora começou a gritar. Que tadinho. Era para a gente estar terminando a nossa live e a gente está começando. Então, está aqui o nosso Telzinho. O mascote do curso. O mascote do Avec Elisar. Bom, bateu a fome nele. Não tem como controlar a fome do bebê. A não vai onde vai. Bom, primeira pergunta. Eu vou fazer em francês para vocês. Quais são as habitudes de francês que vocês poderiam imitar? Então, sejam muito bem-vindos. Aqui quem está dando primeiros passos. Estou vendo que vocês ainda estão colocando aqui primeiros passos. Mas eu quero saber, então. Vou repetir a pergunta em francês. E depois eu vou falar a mesma pergunta em português. Para vocês também conseguirem, todo mundo mesmo, quem está dando os primeiros passos no francês, conseguirem responder a essas perguntas. A primeira, então, é... Quais são os hábitos dos franceses que vocês poderiam imitar? E nisso, eu estou falando daqueles hábitos que provavelmente vocês admiram. Não estou falando de coisas que vocês não gostem. Porque se vocês usarem coisas que vocês não gostam, vocês vão querer imitar, né? Muito simples. E aí, já estou vendo aqui, la laïcité. D'acord? Tipo, eu imitei ça. Mas, par rapport à la société, c'est un peu difficile. Que mais? Faire les courses. Faire les courses. D'acord? Écoutez de la musique française. Bom, tem hábitos que são de gente gulosa, estou brincando, mas é claro que você pode imitar esse hábito. Mas eu estou falando, por exemplo, do que a Rezende Valéria está colocando aqui, lire en français. É claro que os franceses têm um hábito muito grande de leitura em francês, né? É uma sociedade que lê muito. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Não é a sociedade que mais lê no mundo, por incrível que pareça. Ce sont les indiens. São os indianos que mais leem no mundo. Eu nunca tinha imaginado isso. Mas esses hábitos que vocês estão levantando, escutar música, ler livros. E agora a Crisol, Ana Maria, está colocando pedir licença para tudo. Manger à table avec toute la famille. Luciana Barbosa, ótimo esse hábito. Écoutez lire en français. Écoutez Charles Navor. Todas essas coisas que vocês estão levantando são coisas que vocês podem imitar e trazer para o dia a dia de vocês. Tomar um bom vinho, por exemplo, essa marcha assim. E aí, por que isso vai ajudar vocês a falar francês? Porque pode parecer uma maluquice. Ué, mas o que é que tomar um bom vinho pode me ajudar a falar francês? Ou o que é que o fato de ler vai me ajudar a falar francês? Porque vocês podem aproximar isso. Ou vamos pegar um outro exemplo, né? Quem falou que os franceses pedem licença para tudo. A gente pode aproximar isso da língua francesa. Então, como que a gente vai fazer isso? Entendo já o nosso segundo passo. Vou repetir aqui em francês. O que é que isso significa? Fazer dos hábitos de vocês, dos hábitos e das atividades cotidianas de vocês, um momento de mergulho na língua e na cultura francesa. Ou seja, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, como lavar louça em francês. É um exemplo muito simples de uma atividade cotidiana e corriqueira que vocês podem incorporar com a língua francesa. Ou seja, vocês podem tanto ficar pensando no vocabulário, quanto usar esses momentos de atividades cotidianas que não exijam de vocês muita reflexão, atividades que vocês possam estar mais desatentos mesmo e aproveitar essas atividades para vocês pensarem em francês. É um exercício muito simples. Se vocês começarem a pensar com vocês mesmos em francês, tanto nas atividades que vocês estão fazendo, por exemplo, se eu penso, agora, que eu estou fazendo uma live, há muitos pessoas no Instagram, eu venho de ter um problema no YouTube, J'ai mon petit théo qui est ici avec moi, vous ne le voyez pas, vous ne arrivez pas à le voir. Enfim, são coisas que a gente pode fazer pensando em outra coisa. E isso é uma maneira de vocês trazerem a língua francesa sempre para o cotidiano de vocês. Seja lavando louça, seja dirigindo carro, é claro que vocês vão prestar atenção no caminho de vocês também, mas dirigindo carro, atividades que sejam mais mecânicas. Então, trazer o francês para essas atividades mecânicas. Outra forma, escutar podcasts, escutar os vídeos do EVEK Elisá e tentar fazer uma certa revisão, uma revisão de seu conteúdo, dos conteúdos que vocês estão aprendendo nesse tempo. Ai, pronto, nossa participação especial chegou. Dos conteúdos que vocês estão aprendendo nesse tempo, E o que é importante é vocês trazerem realmente o hábito de falar francês com vocês mesmos. Por mais que isso possa parecer uma coisa meio maluca, e uma vez uma aluna me falou uma coisa que eu achei impactante. Uma aluna muito querida, não vou citar nomes, que mora, na verdade agora ela mora na França, mas ela morava no Nordeste, e ela me falou que ela começou a colocar em prática isso, de falar francês com ela mesma, sozinha, e ela estava falando em voz alta, que é a melhor maneira dela realmente treinar a língua francesa. Acontece que a família dela começou a tirar sarro dela, começaram a caçoar dela, porque ela estava fazendo isso. E agora eu estou vendo que ninguém está prestando atenção no que eu estou falando, vou ferrar tão ansioso que eu já dizia, vou ferrar tão ansioso que eu já dizia, quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Agora eu já vejo o pai roubar o bebê de mim, sequestrar o teu, Tchau, teu. Dchau, vó? Fala um tchau para a galera aí, meu. Tchau, tchau, teu. Então eu falo tchau. Sacanagem, está todo torto. Bom, vai embora, que aí eles conseguem prestar atenção no que eu estou falando. Então, que o teu é lá, vão fazer atenção, vai lá. Então agora que vocês já podem prestar atenção no que eu estou falando, vou repetir as últimas coisas para vocês lembrarem do que eu estou falando. Vocês estão achando maluco que eu estou trabalhando com um bebê? É porque eu amo o que eu faço, realmente. E é um bebezinho tão comportado que ainda não tem nenhum problema. Ele está aqui. Bom. Você contou quando ele recebeu aula em trabalho de parto? O Paulo está contando os meus segredos. E o Paulo está contando os meus segredos. Mas esse é o segredo que ele está contando. Eu só vou dar um spoiler aqui, mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Porque eu dei aula em trabalho de parto. E logo depois do parto também, voltei a dar aula super rápido. Mas, bom, vamos lá. Então o que eu queria falar é tragam o francês para as atividades cotidianas de vocês. Eu estava contando a história da minha aluna, que eu não vou citar o nome, mas que estava falando francês com ela mesma e a família começou a rir dela. E aí eu tenho uma dica para vocês, caso isso aconteça, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio com vergonha de começar a fazer e colocar em prática isso que eu estou falando, porque acham que vão ser zoados, que as pessoas vão rir de vocês, etc. Mas, na verdade, o que vocês têm que se conectar é quem sai perdendo são essas pessoas que estão rindo. Por quê? Parce que, tout simplement, vous êtes en action. Vocês estão em ação. Eu sempre falo para vocês que o fato de se colocar em movimento, é muito mais fácil a gente se manter em movimento do que se colocar em movimento. E aí quando as pessoas veem que a gente está em movimento, mas que elas não estão em movimento, elas têm a tendência a rir da gente, a rir de quem está em movimento e falar que essas pessoas são loucas. Mas, na verdade, o que vocês precisam conectar e lembrar é quem está em movimento são vocês e quem vai tirar proveito de tudo isso são vocês. Então, ignorem essas pessoas. Agora, voltando às atividades cotidianas. Se vous connectez vos activités quotidiennes à la langue française, vous pouvez faire ça. Vou falar em francês e daqui a pouquinho eu explico em português para quem não entender nada, d'acord? Vamos com calma. Então, se vous connectez vos activités quotidiennes avec la langue française, ce que vous allez gagner, c'est, un, vous allez vous souvenir beaucoup plus facilement du vocabulaire. Então, ao conectar a língua francesa com as atividades cotidianas, do dia a dia de vocês, a primeira coisa é que vocês vão conseguir lembrar melhor do vocabulário e das expressões que vocês estão aprendendo. Por quê? Porque o fato de vocês trazerem para o cotidiano de vocês vai fazer com que vocês coloquem em prática aquilo que vocês aprenderam. E aí eu convido vocês, eu deixei o link nos stories do Instagram, do vídeo sobre como lavar louça em francês, que é um vídeo super simples que vai poder ajudar vocês, porque afinal de contas eu imagino que quase 100% das pessoas que estão aqui são obrigadas a lavar pelo menos um copo algum dia na sua vida. Então, o fato de vocês lavarem louça pensando na língua francesa vai colocar vocês em movimento. Algumas outras dicas para vocês. Fora trazer isso com o vocabulário, expressões, é conversar com vocês mesmos. E eu sei que vocês já colocam isso em prática, porque já me ouviram falar sobre isso, mas realmente, por exemplo, ao invés de você pensar, cadê a minha chave? Você vai falar, ou só me clê. Ou então, você no mínimo vai se dar conta que você não sabe a palavra-chave em francês e o que vai gerar uma curiosidade para que você possa procurar essa palavra depois. Então, ela gera um certo déficit, um buraco no seu conhecimento que vai fazer com que você se mantenha em movimento. D'acord? Então, isso é uma ótima maneira também de você treinar. E se você conseguir fazer, você pode fazer isso pensando em francês e você pode fazer isso falando em voz alta. Se você fizer falando em voz alta, com certeza é uma oportunidade para você treinar a pronúncia em francês. Agora, vamos à próxima etapa. Estou vendo aqui que tem gente que coloca post-it em uma ótima maneira, que lê em voz alta também é uma ótima maneira. E a leitura é uma maneira de a gente responder aquela primeira pergunta. Quels sont les habitudes de francês que vous pourriez imiter? Se você começa a imitar alguns hábitos dos franceses, e aí isso pode ser uso de expressões, pode ser atividades cotidianas. Ah, os franceses costumam ler antes de dormir. Par exemple. Vocês podem, por exemplo, começar a ler uma página de um livro infantil, se vocês estão mais no começo, ou vocês podem pegar um livro um pouco mais avançado, caso vocês estejam... Estou vendo o comentário da Ivy. Se vocês estiverem um pouquinho mais avançados, vocês podem pegar um livro mais avançado e ler uma vez... Deixa eu só... Parei. Ler ao menos uma página por dia. Isso seria um hábito muito importante para vocês. Agora, não há nenhum segredo, aucun secret. Vous devez être en contact avec la langue française absolument tous les jours. Et je vous dis la langue et la culture. Não só a língua, mas também a cultura francesa. Vocês precisam estar conectados em contato com a língua e a cultura francesa todos os dias. E aí também trazendo aqueles hábitos dos franceses que vocês citaram. Pode ser hábitos culinários, então você pode procurar receitas em francês, pode ser hábitos culturais, como ouvir música em francês, etc. E aí você fazendo isso, você vai ter um mergulho constante na língua francesa que vai fazer com que você se desenvolva muito mais rápido. Agora, o nosso próximo passo c'est mettre votre cerveau en mode sport. Ativar o seu cérebro em modo esporte. O que seria isso? Colocar o seu cérebro para fazer ginástica. Como que faz isso, Elisa? Ativando o seu francês, falando todos os dias. Ou seja, que o fato de você, por exemplo, conversar com você sozinho em voz alta. Ou conversar com alguém que você também saiba que está aprendendo a falar francês. Trocar mensagem de WhatsApp com alguém que está aprendendo a falar francês. e ainda, e a melhor forma a fazer parte de uma comunidade que faça com que você esteja sempre colocando em ação o seu francês, seja de forma escrita, seja de forma falada, vai fazer com que você pegue todas essas coisas que a gente falou e ative ainda mais. se decorre. Deixa eu dar uma golinha aqui para a nossa água. Já virou a nossa água, né? Olha como eu estou maluca, tudo é nosso agora. Bom, então, hábitos gastronômicos também são uma ótima maneira de vocês ativarem o francês de vocês, trazendo sabores que também possam estimulá-los e despertar sentidos que vocês não descobriam, que vocês não conheciam antes. E aí, assim, vocês vão descobrir. Bom, eu vou abrir aqui para perguntas e vou começar pelo comentário da Manacá. Vou começar pelo comentário da Manacá. Não entendi, o Paulo me perguntou alguma coisa, eu não entendi. Que falou, ouvir podcasts em francês é uma boa maneira, tem um tema legal, busque um podcast sobre ele em francês, exacto, irmão. Isso é uma ótima maneira, inclusive, nessas horas em que parece que você não está muito ativo no aprendizado do francês, por exemplo, lavando louça, cozinhando, limpando sua casa, arrumando suas roupas, lavando roupa, etc. Então, são ótimos momentos para você se ativar e começar, pelo menos, a ouvir mais francês. Essa marcha? Espero que vocês coloquem isso em prática. Agora sim, vou abrir para algumas perguntas de vocês, vamos ver. Se eu tenho alguma dica de podcast no Spotify em francês, La Corpère, Larissa, minha aluna também, eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, por enquanto, eu não tenho nenhum nome na minha cabeça. Eu uso uma aplicação de digitação de textos, eu leio, ele vai digitando, assim eu sei se estou pronunciando correto. Muito legal, Julimar. Ai, eu não sei, apaguei alguma coisa aqui, gente, desculpa. Petit Curieux, se ele não dá um podcast, Camila? Oui, j'ai no Recomendation, La Corpère, Generação XXX, super. Johan, são todos os podcasts que eu ouço, super. O que mais? Mais alguma pergunta? Estou escutando Claro que as músicas ajudam muito. Começar lendo livros clássicos é uma boa ideia? Ronaldo, sim, é uma boa ideia se os livros clássicos te estimulam, isso é uma coisa que eu sempre falo em relação à leitura, é importante que você goste daquilo que você lê, d'acord? Não adianta você pegar um material que você não goste, d'acord? E iniciar, alguém está perguntando, iniciar por livros infantis quando você está num livro básico? É uma possibilidade, tudo depende do quanto você quer se arriscar. Eu também gosto muito do livro de poesias do Jacques Révert, que chama Parólios, porque muitos desses poemas são no tempo do presente, então é uma boa maneira de você começar a ler em francês, vendo o vocabulário um pouco mais de adulto, mas conseguindo entender o que está escrito, d'acord? Como manda uma pessoa para os quintos em francês? Ah, e a gente fala, Damien, va te faire ranculer, você pode falar, d'acord? Va te faire ranculer. Eu sei que vocês querem, já me pediram e eu vou fazer um vídeo sobre isso, xingamentos em francês. O que mais? Quais d'autres? Mais perguntas para vocês? Chantê, chantê é uma ótima maneira, amei a Zaz, canta muito, eu também curto muito, Zaz é muito boa mesmo, eu também adoro a Zaz. O que mais? Deixa eu voltar aqui e ver se tem mais perguntas, e se não tiver, a gente se encontra na quinta-feira com o problema do YouTube resolvido, Je l'espère, alguma, é esse aqui, já li. Elisa, não falo francês, mas sei cantar uma música inteira das aves, de tanto ouvi-la, Mi Passos, que ótimo, isso é maravilhoso. O fato de você, agora, já saber cantar essa música inteira, é legal você começar a procurar o vocabulário, começar a tentar entender do que que essa música fala. D'accord? Espero que você coloque isso. I think French grammar nothing, how is it? Hum, Renato Mendes, o que você quis dizer? Você acha que não é nada a gramática do francês? Adriana, je parle, non tellement avec moi-même, c'est super, bonne idée. Très bien. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre como ativar um modo francês que existe em vocês. Qual autor de poemas a Camilla Seberto07 colocou aqui. Temos participação especial do Theo, que é o Jacques Prévert. O que significa o quoi de balance ton quoi? Procurei e não achei. Balance ton quoi é uma maneira de falar para a pessoa sair fora. Tipo, dá o fora daqui. Balance ton quoi é porque a gente falaria balance ton cul de si. Tipo, tira o seu cu, tira a sua bunda daqui. E aí, balance ton quoi é uma maneira de você não falar o quê, tá? J'aime faire des dictées c'est super. Jacques Prévert. Filmes com crianças francesas também são bem interessantes. É uma ótima dica. Sim, estou estudando sozinha, mas sempre com a ajuda dos seus vídeos. Super. Me passo. Seja bem-vinda, então. A guiana francesa fala francês? Sim, na guiana francesa se fala francês. Eu amo, né? N'a me quitte pas. N'a me quitte pas c'est super bien. Voilà. Je vous remercie. Agradeço vocês e agradeço também a paciência por ter esperado esse tempinho aqui a mais. Bisous pro Théo. Estão mandando beijos pro Théo que está querendo participar. E hoje a gente vai ter que terminar um pouquinho antes porque eu programei às sete horas por causa do horário de mamada do Théo e a gente... E tem um monstrinho que a gente está chamando ele de petit tigre. On dirait un petit tigre et pas un petit enfant. Tu vas a parer, Foteu? Dona Onça. Alors... Aí não está aparecendo. Do l'autre côté. Alors, Monsieur Théo à fin, donc je dois y aller, mais je vous rencontre jeudi. Eu espero vocês na quinta-feira, mesmo horário. É sempre 19h, não é 19h30. Com certeza vamos ter resolvido a questão do YouTube e aí a gente faz a nossa live complementando também caso vocês tenham perguntas sobre o tema de hoje. D'accord? Bom, je vous remercie. Gros bisous. E eu estou devendo para vocês um vídeo sobre xingamentos e um vídeo também que me pediram sur la maternité, sobre maternidade em francês. Se vocês também têm vontade de ter algum assunto em francês, algum assunto da língua francesa, é só vocês mandarem para a gente por mensagem. D'accord? Pode ser no Facebook ou no Instagram. Gros bisous. Je vous remercie. Bisous, bisous. e à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.